Vamos, vamos, qual é o assunto? Fala aí, Miquete. Não, eu não tenho que conversar, não. Tá de boa, vai ficar com a putaria. Rapaziada, a gente vai se reunir na casa porque o coronel da polícia chamou a gente de peões. Então hoje estou disposto a fazer alguma algazarra pela cidade para dar trabalho para a polícia, ok? Consegue passar ali para me comprar um celular e rádio? Eu vou fazer uma fofoca aqui, ô... Beboa, tá aí. Fica fecho. Tua mulher está te traindo. Não é nóis, pá. Não é possível. É o quê, boy? Repete. É o cheat, pai. É meu cheat. É meu cheat que troca de cor. Tô com ela no carro aqui, boy. Tô com ela no carro aqui, boy. Boy, qual é a procedência? Fala a verdade. O que é que aconteceu? Boy, se eu descobrir que é mentira... Onde que está o negócio do... Pode matar, né, boy? Pode matar o que é louco, né, boy? Você tem que ver o que ele está falando. Boy, uma coisa que eu não sou é corno, meu. Você me respeita, você me cast. Coloca aqui lá no laranja, baiano, lembra? Chega! Quando é corno tem que aceitar também, baiano. Chega! 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 Boy, mas você que foi corno aqui na minha frente. Tu lembra aqui dessa lotinha? Eu lembro, pô. Tu foi corno assumido, baio, pelo buchete. Mas agora tu foi corno e só descobriu na rádio, baio. Aí, ó, o amigo te chamando de corno aí, ó. Te chamando de boi ainda na frente da galera. Olha lá, ó. É, o Brasil está desvaiado. Ela está no carro comigo agora, porque quando eu vi ela, quando a pessoa já sequestrei ela, já está maluco. Vai trair você, caralho? Sacata, boi, mamangá! Ei, está vendo como esse bicho é emocionado? Ei, ele está... Está ligado para emocionar. É, ele... Liberta ela, baio. Tu já viu que tu está emocionado. A rádio é a mesma, gente? É Frão 57. Não tem como buscar aqui do lado da mansão, mano. Então tu vai aceitar essas procedências contigo aí, velho. Nós estamos chegando na mansão. Eu confio no meu taco, velho. Tu é de hoje, é bicho bonito. Tô caralho, é uma pasta metal. Vocês estão muito sérios, mas... Eu fui olhar para trás. Cuidado. Ô, baio, isso é que foi lá. Depois que tudo, né, aconteceu, eu e a Carol, mano, nunca mais, velho. Foi mesmo, nem tinha um. Nem tinha, velho. Ela falou, não, me deixa na mão. Baiano, eu vou te mandar logo de onde ela está, baiano. Cara, é galego, esses papos dele. Ele quer fazer para mim. Galego, já tem tempo que ele fala que ela te trai, né, mano? Será que ele está querendo que você fique solteiro, baiano? Caralho, você é corno, baiano? Aí, olha. Olha, tu bate na boca, viu, senhora? Pelo amor de Deus. Olha aí, olha o que tu está fazendo. Bate na madeira, pô. Tu é de... Vai falar um negócio desse perto de mim. Caraca, a notícia já começou a espalhar na rodinha, que tem um grupo que já... Caramba, mano, o corno é foda mesmo. No grupo da França. E quando não entra na minha mente, não, eu te considero, boy. Não, mas não é eu não, só estou lendo a mensagem aqui, velho. Fala, lê para mim. Baiano está corno e chegou tem pouco tempo. Caramba, mas relaxa, pô, todo mundo é corno no dia. O seu só chegou adiantado, pensa bem. Boy, fica com suas graças, viu? Olha lá, olha como é que vai. Sim, boy, e tu e a Carol? Ah, e o que aconteceu, mano? A gente parou de ficar, né? Ela viajou e tal, começou a namorar outro cara, mano. E aí eu fui e falei, não, tudo bem, né? Comecei a ficar com outra mina também. Aí ela chegou aí, mano, desmaiou a mina. Mandou ela para o hospital, mandou a mina sair de perto de mim. Eu falei, mas você não estava namorando? Ela falou assim, eu posso, você não. Aí viajou de novo, a gente não conversou mais. É mole. Então, mas posso te falar, boy? É relacionamento tóxico. Não é tóxico não, porque ele levou o Gaia, boy. Tipo assim, fala a verdade. Tu era cocô de, chefinho, tu era cocô de. Tu, pô, tu deixava lá te trair, tu não fazia nada, tá ligado, boy? Mas não, como, porque eu nunca vi quem que era o elemento. Você sempre falava assim, ah, foi tal, mas ninguém, a gente não via, pô. Para a gente cobrar, tá ligado? Aí eu tinha que aceitar, né, boy, Baia? Pô, chefinho, seja sincero. Você não viu naquele dia do cross, aquele clima que até tu ficou envergonhado na minha frente. Ei, Baia, pô, esquece só isso. Pô, mas é porque você contou a notícia ali na minha frente, né, velho? Os dois estavam presentes e ainda ficou aquele clima mais, né, calado. Eu falei, fodeu. E agora? Ei, vocês quatro aqui querem ser meu amigo? Pô, nós é amigo, não é não? Pô, então... Vocês querem ser meu amigo mesmo? Amigo? Nós somos amigos, pô. Falta vocês dois falar que a gente é amigo também, bota. A gente é amigo? Boy, é mentira. Ô, Miquel, acho que tu vai falar não? O quê? Tá de boa. Já não venha pro assunto assim, retira. Não, não, não. Sou amigo, sou amigo. Não, fala, fala. Sou amigo, pô. Sou amigo, pô. É o seguinte, galei com essas graças. Chefinho, quando tu ficou sendo chamado de corno por todo mundo, o que é que tu fez? O que é que tu me dá dica aí, tu que já é considerado um corno mais ato aí da região? Ah, mano. Porque eu nunca fui. Eu começo a, tipo, ver se é verdade, né? Se eu ver que a galera só tá querendo zoar, aí eu tenho que deixar de lado, pô. Se você dá muita atenção, os caras vão continuar caindo em cima, entendeu, bairro? Acho que vai ignorar, então. Ignora. Valeu, bó. Vamos embora. Ai, boi, vai nojentro. Ô, boy. Ê, boy. Tu mandou eu largar ela, caralho. Não, eu não tô entendendo o que é que tu tá falando, boy. Sério mesmo. Ô, boy. Tu tá desconfudindo. Você tem alguma brisa de ser corno, mano? Ninja tá aqui. Boy, eu não sou nem seu amigo. Ninja, eu não quero ser mais seu amigo. Não tô nem entendendo o que vocês estão falando. Cadê o coronel, chefinho? Pra gente terminar logo essa situação aqui. Não, vamos alinhar isso aí antes, mano. Vamos alinhar antes. Vamos aí, chefinho. Conversa aí no meio da roda, se o que é o chefei da parada. Passa a coordenada. Mas não tem mais ninguém pra chegar, não? Vai? Oi, vai. Ô, bem-vindo a roda. É nóis, ninja. Tô no laranja hoje. E vem esses papo aí, fica ruim de ser. Oi? Tipo, já não é a primeira vez que você vira fofoca, tá ligado? Não, tô falando... Só eu e você sabe do bagulho que contou dos laranjas. Ninguém vai saber. Vai vir esses papo aí, fica feio. Tô entendendo, né? É que língua tu fala, boy. Esse que rafa fala tudo estranho. Fala direito, menino. Fala aí. Vamos alinhar isso aí, então, mano. Claro, tu vai querer que eu falo que era BJ na sua frente lá no laranja. Nossa! Que raqueza aí, boy? Vai, vai, vai! E aí, mano? Ó, 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 eu não ia nem tocar nesse assunto. Não, eu não ia nem falar, mas você pediu. Nossa! Ó, ó, eu vou ver aqui a foto, boy. O Biro teve uma época que a gente pegou e a gente se encontrou e pá, tá ligado, boy? O que que aconteceu? Ele tava tendo um relacionamento com a Mari, eles dois tavam se beijando, ficando escondido do gordinho, tá ligado, boy? Era uma traição do caralho, os dois eram uma gaia, um botando o gaia no outro e tal. Aí, boy, no que é que rolou? Eu não queria beijar a Mari, mas a Mari acabou chegando perto de mim. E eu não consegui desprender dela, boy. Porque eu pensava que era outra coisa, mas não era pra mim que era pro Biro, boy. Tu tá me entendendo ou não? E ela se prendeu como se fosse um adesivo em mim e aí vou tirar, boy, tá entendendo? Foi a mesma situação. Agora, se tu quer ficar com mentirinhas, quase, 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 boy, pelo amor de Deus, não tem nenhum menino aqui na roda. Tem algum menino aqui na roda? Não tem. Só tem um e mulheres. Pode falar agora, boy. Alguém, algum complô aí contra mim? Tem que complô contra você não, meu pirraia. Agora, eu acho que ele se explicou, hein? Eu entendi, eu entendi. Eu entendi. Entendeu seu ponto, eu entendi seu ponto. Eu entendi, mas ficou um climão pra isso aí, mano. Resumo é, você foi corno ou não foi? Bate na boca, menina! Pelo amor de Deus, eu nunca vou ser corno! Tipo, vamos deixar. Se acontecer a terceira, aí já é uma história, né, mano? Que, tipo, três vezes já é mais pegado, né? Beleza, então, rapaziada, vamos lá. O coronel ligou aí, entendeu? Mandou o samurai e o albara por mais de 800 meses aí na prisão. Falou assim que os dois resistiram a uma tentativa de prisão aí e tudo mais. Aí eu falei, não, vamos tentar negociar essa parada aí. Ele falou assim, então, você tem um chefe? Porque eu só falo com o chefe, você é peão. Enquanto isso, vocês continuam se escondendo igual os ratos aí. Se a gente pegar vocês, é 800 meses na cadeia também. Aí, o que eu pensei? Gente, cara, se o coronel falar essa parada e ver que a gente não vai fazer nada, a não ser se esconder, automaticamente o cara já cresce. Tá me entendendo? Se ele ver que a cidade não tá um caos porque tá com medo do coronel e tudo que a gente tiver que fazer vai ter que pensar em desbancar 5, 10 milhões no bolso dele, ele cresce mais duas vezes. Se a gente ver que vai mais três vezes. Você só fala com o padrão que cinco vezes. De repente, quando a gente for ver, pum, coronel gigante na cidade, o ilegal do lado do cara, o cara controla a milícia da porra toda e a gente começa a ter que, né, recuar. O que a gente pode fazer, mano? Ou a gente fala com a rapaziada do ilegal que o coronel é um corrupto e que ele vai querer fazer as paradas aí na base do dinheiro e a galera sabe que o coronel não é uma pessoa de confiança. Porque o coronel vai fazer de tudo pra conseguir buscar a confiança da galera. Cara, se vocês que chegaram depois não tão sabendo, eu vou te explicar por quê. Teve uma guerra, Elementos e Rufi Rufi lá no norte. A polícia toda simplesmente guivou o norte por 5 milhões que os caras pagaram pro coronel. Aí exponhamos que o coronel vai e passa mais um paninho ali pros caras. Depois passa mais um paninho. O que vai acontecer? A Rufi Rufi e a Elementos já vai poder tá como? De confiança com o coronel. Aí exponhamos que a gente faz uma merda, o coronel vai lá na Elementos e fala assim, cobra pra mim, pra gente poder continuar negociando. Aí Elementos vem e pum, do nada cobra. Cê tá me entendendo? Ele tá começando a crescer o cerco dele, tá ligado? E ali ó, do lado, eles já sabem que a gente tá aqui, mano. Eles não é burro. Isso aqui pra casa cair é destapo. Passa, passa sim, chefe. Ele tá crescendo o cerco dele, mas quem é o dono da fazenda dessa porra é nós, né? Mas aí que tá. A gente é dono porque por enquanto a gente tem moral na pista. Até vir alguém com mais moral ainda. O Bolt só é dono da porra toda porque ele tem moral na pista. O dia que o Bolt sumir, a cidade fica um caos de novo. O dia que a gente sumir, a cidade vai ficar naquele caos de novo. Tá entendendo? Positivo. A disputa de poder, irmão, só acontece durante, né? Eu tento contestar o seu. Se você é maior que eu, não vou contestar você e já era. O coronel, ele tá naquele momento que ele vai mostrar poder, mano. E ele pode, porque ele controla a maior organização da cidade alta, que é a polícia com 300 cabeças. Helicóptero, armados e tudo mais. Tá me entendendo? Por enquanto, se nós juntar aqui nosso poder bélico, nós tamo em quantos? Sete pessoas. Seis, oito pessoas. Opa. Tá me entendendo? Então, mano, nós tamo na minoria, sempre estaremos na minoria. Mas a gente tem que fazer algumas paradas pra, tipo, incomodar o cara, tá ligado? O que é que você tava em mente pra fazer aí? Tá me entendendo? Deixa eu pensar. Esse coronel aí tem família? Não, não vai dar esse mole. É veiaco ali já, né? Tem altagram, será? É Oliveira o nome dele. Ele tem altagram. Tem um tal de Oliveira no altagram com a Bill, com 5 informações de todos os tipos. Só chamar. Será que esse cara tem formação se o coronel tem família? Claro que não, né, mano? Ele disse pra mim que é casado. O coronel falou pra... Qual que é o altagram? Oliveira, mas... Não sei. Tem nada com nada aqui, não. É. Seguidores que tem é Henry, Limão, Senhor Bola, posto de gasolina, bagulho de turismo. Nossa, foi mal. Não, perdão, perdão, perdão. Foi sem querer, foi sem querer. Sequestrar policial não, mano. Qual é o maior aliado do coronel, né? Essas batidas dele aí, chefe. Então, mano, eu acho que se a gente tem alguém pra falar, talvez seja a Mel, né? Tem formação lá de dentro. Tipo assim, sem a gente lá, sem a SEF lá, né? Acho que o único ali que pode ser é a GOT, né? Mas a GOT não é milícia, né? Não até onde a gente sabe, né? É, não vai dar sem mole agora. A gente não pode fazer o papel de jique inversa, tá ligado? A gente só tem que começar a barulhar a parada, mas... Cara, vamos fazer uma festinha hoje? Bora. Do nada. Amigão, você tá de brincadeira, cara. Ai, festa maluca. Eu me arrepio inteirinho, minha mente é milhão aqui e vai falar de festa. Tá de brincadeira. Tô brincando, mas o que que acontece, mano? A gente tá em oito pessoas, mano. Oito pessoas aqui, pra cair os oito vai ser um tapa, tá ligado? Tá chegando mais três também, hein? Então. Tem gente chegando aí, né? Mas tipo, qual que seria o objetivo hoje, assim, pra fazer agora? Não, vamos aqui fazer tal. Fazer, tipo, alguma parada que a polícia tenha que trabalhar lá pra resolver e a gente saia de canto. A gente soltar umas M4 na rua. Fala, ó. Vai fazer sua brisa, dá o M4 pro cara, tá ligado? Caralho. Ele faz a brisa dele. Caramba. Vai cair. Mas tem muito ali, tá ligado? Se a gente der M4 pro maluco... Mano, a gente vai ter que começar a... Se a gente der M4 pro maluco, pagar 50 mil pra ele metralhar a porta da DP, metralhar policial, metralhar com quem for na frente dele. Eu faço isso? E aí o cara cai e fala assim, não, aqui, relaxa, o coronel sabe de tudo. Pronto. O que você acha? Ah, mas o cara tem que ser meio burro, né? Pra aceitar e preso. Ah, nada, ele não tá fazendo nada, pô. Ali na praça tem uns caras que pulam a bala. Ou a gente começar a incriminar os caras da polícia igual a gente já fez antes, né? A gente tem farda, a gente tem arma. Começar a incomodar eles nesse tipo aí, né? A gente já joga o bel pro coronel, vai ficar muito... É, mas é porque se a gente caça guerra com a polícia agora, não vai dar bom, mano. Porque a única coisa que ele vai fazer é ato de heroísmo, né? E quem sai com a recompensa é ele. O negócio é fazer umas maluquices igual essa aqui que o ninja falou, mano. Caraca, gostei da ideia, velho. Não é porque eu ia te chamar de Dedé. Porque o Dedé pra mim é igual. Tem que ser o Dedé do pastel. É, tem dois Dedé. É, tem dois Dedé agora. É, isso aí é um negócio que vai ter que entrar num consenso. Que alguém vai ter que mudar de novo. Vem. Salve. Mas, gente... Esse bagulho de mudança de nome aí não vai cair mais, não, mano. Não adianta mais. Tem que ser alguém que não seja nóis. Se você rodar, irmão, você vai estar igual ao Barará agora. Oitocentos meses. No mínimo, oito horas e meia trabalhando. Sem parar. Mas eu tô falando... Mudar de nome em questão de... Quantos meses a Barará acabou? Por exemplo, chama Dedé e nós não sabemos quem. Oitocentos meses? Ele e o Samurai. Nossa, se eu entro em coma, gente. Mano... Fez a merda que você quis. Depois você entra no carro, tendo da fuga, faz o que você quiser. E aí? Mano, eu acho que um cara não tinha que ser, mano, logo cinco, tá ligado? A gente vai fazer isso todo dia, né? Porque senão a gente vai perder nossas fardas tudo. Sabe o que a gente pode fazer? Roubar uma GTM da polícia. Colocar o cara de farda, colocar o cara de M4 e... E com a GTM, tá ligado? E aí o que ele vai fazer? Ele vai dropar na frente da DP, matar a polícia. Pra atirar na DP e matar a polícia, né? É, isso que eu ia perguntar. O cara ia pegar a arma e ia atirar só na DP. Tipo, ele ia atirar pra matar, né? Porque então é melhor ele esperar um alinhamento ali da DP. Quando tiver todos os policiais parados assim, meu amigo, ele chega matando todo mundo e vai embora. Mano, se ele faz uma dessa, mano, é loucura, viu? Eu acho que ele não dá essa loucura. Aquela fileirinha de 10, ele deixa 10 lá de tarde e vai embora. Não, porque já não tem acontecido. Caralho, imagina o cara chega na formação lá, pega todo mundo em linha reta e chumba todo mundo. Então, boy, deve ser massa, viu, boy? Nossa, eu faria fácil. Ó, eu cheguei no meio da conversa, eu queria entender mais ou menos o que tá acontecendo. Às vezes eu posso, né, saber o que pode acontecer lá dentro, que seja melhor pra vocês. Então, o coronel ligou aqui e falou assim que derrubou dois dos nossos, 900 meses, 800 meses, que ele falou que ia colocar eles muito fodidos. É. Falou assim que não negocia com a gente, que a gente é peão, vai conversar com o chefe, e que a gente tem que continuar escondido na rua igual ratos aí, porque ele vai mandar buscar. E aí a gente quer fazer alguma coisa pra, tipo assim, deixar claro pra ele que não é assim que funciona, entendeu? Entendi. E ele estava com treta com o povo lá dos laranjas, lá no norte agora, que eu fui tentar ajudar uma grinda, aí eu não vi que era polícia, ele só chegou do meu lado mandando sair do local, desceu do carro, tomou uma teleguiada. Eu achei até que era o coronel que tava lá. É... Uma coisa que a gente pode movimentar aí, mostrar pra ele que ele pensa que manda em tudo, que ele tem tudo no comando dele, mas ele tá bem enganado. Pô, o presídio dele é abandonado, tá ligado? Qualquer um pode passar facilmente lá. Segurança de lá, não vejo nada reforçado. Não vejo polícia passando direto lá, não tem nada disso, entendeu? Então... Eu acho que a gente poderia movimentar alguma coisa até lá dentro. Ao invés de fazer algo que já movimentaram lá dentro, entendeu? Do... Do... Da DP, do batalhão. Mas o que a gente iria fazer na... No presídio. Algum tipo de rebelião. Alguma coisa pra mostrar pra ele que ele é fraco lá dentro. Tipo, onde ele pensa que ele vai prender um dos nossos, lá a gente consegue tirar um dos nossos também. É, o problema é das trancas, né? Como é que a gente vai passar aquele portãozão? Nós vai pegar dentro de um monte de cheiro de dar nada. Dentro de um monte de cheiro, é de dar ali do... Do bagulho da... Então... Da praça. O que eu ia falar era mais ou menos isso aí mesmo. Tipo, nós pegar, lá vai começar a chegar... Vai chegar refém toda hora, tá ligado? Chega refém e... Vai chegar refém todo o tempo. Então nós vai ter, sei lá, vai chegar um momento que nós tá muito refém, tipo uns 20. E nós conseguiríamos negociar várias coisas. Esse parque, por ter tanto refém, não precisava nem dar fuga, nem nada. Ele seria obrigado a... Meio que deixar nós ralar de boa, talvez. Ou nós saímos na fuga. Ou indo pra algum lugar trocar tiro, não sei. E salvávamos os moleque. Primeiro que a rebelião salvávamos os dois lá. Porque lá não tem polícia, meu. É, não... Eu acho segurança... Caraca, agora eu não entendi. Isso ia ser foda, velho. É, é legal, hein. E tipo, chega refém lá o tempo todo. Porque chega um momento ali, eles prendem gente o tempo todo. Nós anunciávamos o sequestro só depois que chegasse refém lá igual bastante. Entendeu? E tem gente que dorme na cadeia e acorda lá depois. Já tem uns presos. Só vai ter bastante refém. Pé, você quer fazer de refém a galera que vai presa? Ué, na medida que a polícia for prendendo, vai pra lá, né? Nós já catam todo mundo. Mas a pessoa não consegue sair lá de dentro, não. Ué, mas nós vai estar com arma na cara dela, eles vão ter que... Não, mas ela não... Ela não... Ah, tá. Vai ser no presídio, né, ideia? E a gente entraria pra lá. Ou nós mesmos sequestras e só vai pra lá, ué. Por ser um lugar de militar e mostrar que ele não manda empurrar nenhuma. E entraria pra lá. Especial de um helicóptero. Exato. É, o Bolto sabe. É, eu acho que assim, até pra às vezes não sujar, né, o nosso nome, né, porque já que a gente tá sendo procurado, o que a gente pode fazer, a gente tem contato, a gente consegue, né, a ajuda de uma galera aí, entendeu? E eu tenho certeza que a galera iria adorar, né, também fazer algo por ali. Verdade. É, então a gente poderia meio que... O problema é que a gente conseguiria fazer isso hoje, então, né, porque já são 11 horas. A gente conseguiria... Se nós conseguisse um helicóptero, nós pude ir lá pra calabouço da... mansão da ilha. Lá sustenta muito. Eu consigo pegar um avião. Ontem eu pilotei um avião e pusei ele lá na praça. Mas eu devolantei voo depois. Mas como é que vai parar na ilha? Tem que lá, o avião para lá na ilha, né? Até aeroporto. Até aeroporto. Mas a gente pode chegar na mansão. Acho que eu consigo pousar nessa rua aqui. Caralho! É, aquela rua da mansão lá também. Eu acho que dá pra ele pousar lá, pô. O helicóptero seria de novo. O objetivo disso seria pra tirar os moleques de lá ou pra... atacar o... Então, a ideia do PQD pra cair lá com, sei lá, três reféns e liberar os caras, dava. E aí era menos elaborado. Mas essas paradas mais bem elaboradas tem que ter mais tempo. É. É, daria pra nós levar uns três reféns no barco ou no heli e chegar lá e quando nós tivéssemos dentro da mansão pois sabe. É que a mansão é só um lugar, né? Se fosse trocar. Seria muito forte e diferente. É porque o sistema da prisão daqui é diferente, né? Exatamente. Não tô entendendo. Tipo, não tem segurança lá porque o sistema de prisão da cidade daqui é diferente. É. Porque se o preso tenta sair lá pela parada lá, ele é mandado de volta pra prisão. Ele manda de volta pra prisão, mas nesse início nós ia levar uns que não tivessem sido presos, né? Óbvio. Pra já usar eles pra chegar no lugar e depois soltar a ver eles. Tipo, porque se o foco, mano, é falar pro coronel que nós tá pitando também, tipo, acho que, mano, nós invadir a prisão lá e levar uns reféns, acho que, mano, não vai adiantar muita coisa, não. Assim. Meio que dar um esposo de nele, alguma coisa assim, tá ligado? Mas os reféns é pra negociar os moleques que tão lá fazendo serviço pra caralho. É. Eu vou ser bem sincera aqui com vocês. A gente pode ir pra esse ponto, tá? É o Albar, sim. É o Brasil. Ah, tá. Deixa eu... Vou lá pra ficar aí. A gente consegue pensar nesse ponto aí de ir, resgatar, tirar eles lá de dentro, mesmo com essa segurança, tá? Que a gente consegue fazer os policiais mexerem lá na ficha deles e prender de novo, pelo mínimo, entendeu? Então aí seria um tempo mínimo que eles ficariam ali e a gente conseguiria tirar eles. Mas a gente vai ter que fazer um negócio muito elaborado, tá? Porque não vai ser fácil. Eles não vão querer mexer tão fácil assim nas fichas, tá? Mas eu acho que a ideia principal deveria ser mostrar pro Coronel que ele não tem tanto poder dentro da própria corporação dele. Eu acho que isso aí devia, tipo, demandar mais tempo, tá ligado? Demanda tempo, não tem como. A gente tava lá, a gente sabe como é que é possível. A gente pode ir afrontando ele aos poucos, tá ligado? pegar caminhão, ônibus, essas paradas. Galera? Alô? Eu tô escutando vocês, galera. Nossa, caiu de novo. F, né? Pega uma... Uma o quê? Nossa, foi F pra caramba, galera? Galera? Alô? Alô, alô, alô. Aê, opa! Daquele jeitinho, hein? Mano, o que eu acho que a gente deveria fazer, que é menos elaborado, é tacar-lhe um AM4 na mão de um cara qualquer aí, botar ele pra falar com a reportagem assim, é, parece que na polícia as coisas estão escapando, sei lá o quê, dá uns tiros pro alto, vem a polícia e tal, ele fala que a polícia é corrupta, aquela coisa toda, e tipo, começa a ser a ponta do iceberg só. O que que vocês acham? O único problema disso é que a gente não confia no cara, né? E ele pode soltar qualquer coisa, quem é que tá acontecendo, porque tipo assim... Ah, a gente deixa ele posicionado no lugar, a gente fica de longe vendo, velho. Mas o... E o depois, né? E o pós? Mano, qualquer coisa a gente faz pra ele fazer isso, tá ligado? A gente faz pra ele fazer essa fita, enquanto ele fizer, nós mesmos apagar ele, tá ligado? Pra ele não lembrar de nada. É boa também. colocar um atirador, né? De longe. Enquanto ele fizer o serviço ali na frente da ADP, Dá uma arma silenciada aí na mão de alguém, o cara pum, e já foge, pronto, ele fica lá. Vamos pensar que até o policial mata ele, tá ligado? Isso deu um déjà vu pra você também, chefe? Estacionamento vermelho, estacionamento branco. Acho que não, velho. Quem aqui tem amigo? Tá copando aí, viu?